Minha casa é minha vida e bem pra Deus Você precisa entregar o teu coração hoje a Jesus? Então ore comigo através deste novo Mestre, tem lugar em minha casa Se quiser Já bateu em tantas portas Que nem sei Oh rei dos reis Maestro Não pensei que fosse a la casa de um plebeio Todavia alguém tão humilde como eu Oh grande rei Já que veio é bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa Oh meu rei E eu faça santa Santa, 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 santa E santo eu serei Grande hoje santo, santo, santo Oh Deus altíssimo A vida em mim A vida em nós, Senhor Eu fui Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Ele mudou Ele mudou Ele mudou Ele mudou a nossa história Sabe como? Quando Permitir que Ele entrasse em meu viver Fez mudanças Faz tremendo, Senhor Minha casa é minha vida e bem pra Deus Faça isso Minha casa é minha vida e bem pra Deus Oh Senhor, como quiser Vem transformar Igreja E eu faça santa Santa, 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 santa Oh Deus altíssimo A vida em mim Vamos pedir ao Senhor Mais uma vez E eu faça santa Santa, 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 santa E santo eu serei Grande hoje santo, santo, santo Oh Deus altíssimo Oh Deus altíssimo A vida em mim E eu faça santa Santa, 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 santa E santo eu serei Santo, santo, santo Oh Deus altíssimo Oh Deus altíssimo A vida em mim Oh Deus altíssimo Aleluia Aleluia! Santifica o teu povo, Senhor Guarda os nossos corações Que o mundo possa ver a tua luz em nós